Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sorando e eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chã da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração